Bem-vindo ao canal Minuto do Dia 1984 é sobre o totalitarismo O governo totalitário é aquele que tenta controlar todos os aspectos da vida do cidadão Como as pessoas passam cada minuto do seu tempo, mesmo em particular Com quem elas podem se associar, o que elas podem dizer Um governo totalitário até tenta controlar o que as pessoas pensam e no que acreditam George Orwell escreveu 1984 no final da década de 40 O que ele sabia sobre totalitarismo era baseado na União Soviética e na Alemanha nazista Esses governos haviam surgido não há muito tempo e eles não eram muito bem compreendidos até então O que Orwell estava tentando fazer com 1984 era dar aos seus leitores uma visão clara de como seria a vida Se um país livre como a Inglaterra estivesse sob domínio totalitário Neste livro 1984, o autor apresenta um mundo distópico No qual avanços tecnológicos mantêm as massas e também membros do partido do governo Em constante monitoramento e severo controle Winston, o protagonista, vive num superestado Oceânia, uma oligarquia de governo hierárquico com princípios no socialismo inglês Conhecido como Ink Sock São três superestados Oceânia, Eurásia e Lestásia E eles estão constantemente se enfrentando 1984 acontece na cidade de Londres Uma das cidades da Oceânia A Londres do livro é um lugar deprimente Nunca há o suficiente para comer A comida é nojenta Não há roupas, sapatos suficientes ou qualquer bem de consumo necessário A cidade está bastante deteriorada Exceto por essas pirâmides gigantes Que formam os edifícios do governo que sobem acima da paisagem Há uma guerra acontecendo e ninguém realmente entende do que se trata Foguetes frequentemente explodem nas ruas e deixam as pessoas em pedaços A pior parte é que o governo está sempre observando tudo o que as pessoas fazem O partido do governo possui duas classes de membros Os que formam a liderança do governo, ou seja, os membros internos E os que são apenas cidadãos ordinários, os membros externos Há cartazes do partido do governo, Big Brother, ou seja, o Grande Irmão Espalhados por todos os cantos Nesses cartazes há uma gravura que supostamente representa o líder do governo E está escrito O Big Brother está te observando Winston trabalha no Departamento dos Recordes do Ministério da Verdade Que lida com toda a literatura e propaganda Que altera ou destrói documentos e material literário que o partido publicou no passado Fazendo com que ninguém questione a história do partido Além disso, estavam desenvolvendo um novo idioma, a nova língua Além do Ministério da Verdade, existem mais três ministérios Ministério do Amor, que lida com prisioneiros que foram contra o partido Ministério da Paz, que lida com questões de guerras E o Ministério da Plenitude, que administra a produção de produtos do partido Tais como o cigarro da Vitória, o café da Vitória e o gin da Vitória Tudo de péssima qualidade Existe a Polícia do Pensamento, que tem câmeras escondidas e microfones Literalmente em todos os lugares O governo pode vê-lo em sua casa através de sua tela de TV E você não está autorizado a desligar sua TV nunca Há muitas coisas que você não pode fazer nessa sociedade E se você fizer, a polícia pode levá-lo embora e jogá-lo em um campo de trabalho forçado Você não tem permissão para ter amigos próximos Você não tem permissão para estar apaixonado Você não pode namorar ou relacionar-se intimamente com alguém que você gosta O seu dever é basicamente reservar toda a sua energia emocional para o partido político O partido político é o governo Então há coisas que você tem que fazer Você tem que assistir a programação do governo na TV A maioria de suas notícias e vários de seus exercícios Você tem que participar de comícios Incluindo o comício chamado de Ódio de Dois Minutos Então é difícil ter tempo para pensar seus próprios pensamentos Porque eles estão constantemente arquivando sua cabeça com propaganda Winston Smith tem 39 anos No Ministério da Verdade, onde trabalha Winston participa diariamente do Dois Minutos de Ódio Uma propaganda contra os inimigos, a Eurásia A propaganda é tão poderosa que as pessoas ao redor de Winston gritam fervorosamente contra os inimigos E Winston precisa fingir estar participando Ele vive essa existência horrível, sem amigos ou ninguém em sua vida Sua curiosidade pelo passado leva-o em segredo para uma lojinha de tralhas antigas Onde ele comprou o seu diário e conheceu o dono, o Sr. Charrington O Sr. Charrington mostra a Winston um quarto secreto no andar de cima Winston, no início do livro, ele começa a escrever um diário Para falar sobre o quanto odeia a vida em sua sociedade Mesmo que escrever um diário seja uma daquelas coisas Que ele seria morto por fazer se fosse pego O diário é o lugar que ele usava para refletir sobre sua sociedade É um lugar onde ele tenta imaginar se a vida poderia ser diferente algum dia Não há como ele saber se as coisas eram diferentes antes Porque o governo mudou todos os registros do passado E reescreveu todos os livros de história No início do livro, há duas pessoas importantes para Winston Porém, ele não as conhece com proximidade Uma delas é Julia Julia é uma jovem atraente que trabalha no mesmo prédio que ele Ela trabalha com mecânica Winston basicamente a odeia Ele a odeia porque ela é bonita e ele não pode tê-la Ele também acha que ela é do tipo de pessoa que o entregaria para a polícia do pensamento Então, ele sente medo Mas ao mesmo tempo é fascinado por Julia A outra pessoa que Winston tem interesse em aproximar É um cara corpulento chamado O'Brien Que é um membro do partido interno Ser parte do partido interno significa que ele é um chefe Com um cargo muito mais alto do que Winston Winston deveria ter medo desse cara Mas ele tem a sensação de que O'Brien é inteligente Então, ele tem esse desejo de ser amigo dele Ele acha que O'Brien entenderia como ele se sente sobre a vida O livro toma um rumo diferente Um dia que Julia dá a Winston um bilhete que diz Eu te amo Esta nota abala completamente o mundo de Winston Claro que ele está interessado Ele mal pode esperar para entrar em contato com ela Mas é muito difícil para eles conversarem em particular Com tantos espiões e câmeras espalhadas por todos os lugares Finalmente, eles conseguem fugir para uma área remota ou uma mata E começam a se relacionar às escondidas Os dois estão muito felizes É perigoso porque eles podem ser mortos Ou enviados para os campos de trabalhos forçados se forem pegos Mas isso torna tudo mais empolgante Finalmente, Winston tem alguém que o entende E que odeia o partido político tanto quanto ele De volta à sua cidade Winston continua seus encontros com Julia No quarto secreto que fica acima da loja do Sr. Charrington Durante a semana do ódio, o partido decide que agora está em guerra não mais contra a Eurásia E sim contra a Lestásia Winston precisa reescrever a história Alterar documentos que mostrem que o partido sempre esteve em guerra contra a Lestásia E Winston não está feliz com isso Winston precisa dar aquele passo extra Ele está se rebelando contra o partido Em particular por ter um caso secreto Agora ele quer ir para o próximo nível E ser um rebelde ativo contra o governo A sua oportunidade chega um dia Quando O'Brien o convida para seu apartamento Para ver algo relacionado ao trabalho Winston dá um salto de fé E adivinha que O'Brien deve fazer parte da rebelião Porque ninguém convida as pessoas assim Para irem à sua casa Simplesmente isso nunca acontece Então ele e Julia vão à casa de O'Brien E confessam que querem ser rebeldes E O'Brien diz Sim, eu sou um rebelde também Uma pessoa misteriosa entrega um livro Que todos os rebeldes precisam ler Que explica sobre o capitalismo versus o totalitarismo E a reveladora história da Oceânia Winston leva consigo o livro Fica impressionado com ele Infelizmente, logo depois que ele lê A polícia do pensamento chega neste quarto secreto No andar de cima da lojinha do Sr. Charrington Após arrombá-la Prende Winston e Julia E leva-os para o Ministério do Amor Para torturá-los O Sr. Charrington era um delator Membro da polícia do pensamento Assim também descobrimos que O'Brien Não era um rebelde afinal Ele só queria pegar Winston No Ministério do Amor O'Brien tortura Winston de todas as formas horríveis Ele tem ossos e dentes quebrados Passa por uma sessão de choque elétrico Privação de alimentos E ele conta tudo o que sabe Ele confessa tudo o que lhe pedem É obrigado a assumir por crimes que não cometeu Depois de torturá-lo repetidas vezes O'Brien finalmente diz ao Winston O que é que o governo realmente quer O que eles querem é ter poder total Sobre a mente das pessoas Como Winston Eles querem que pessoas como Winston Digam 2 mais 2 é igual a 5 E que realmente acreditem nisso Não querem palavras vazias Só para evitarem as surras Para o governo É puramente um exercício de poder Eles não estão tentando controlar sua mente Para algum outro propósito Eles só querem exercer poder total Sobre a mente das pessoas Eles finalmente destroem a mente de Winston Completamente neste quarto chamado quarto 101 Onde eles torturam a pessoa Com que ela mais tem medo Eles trancam o rosto de Winston em uma gaiola E ameaçam deixar que ratos famintos Cheguem até seu rosto Ele tem uma fobia a ratos Então ele perde sua dignidade completamente e diz Faça isso com Julia, não comigo Isso é uma completa traição Do que é mais importante para ele O governo tomou seu último fragmento de integridade Depois que ele fez isso Deixam ele e Julia irem A polícia não se importa mais com eles Os dois se encontram do lado de fora Mas não podem mais se amar Winston e Julia São basicamente pessoas de almas quebradas E mentes fragmentadas Depois que saem da tortura O'Brien foi bem sucedido na lavagem cerebral Feita a Winston Winston e Julia estão vazios Mortos por dentro Não se amam mais Winston mudou ao ponto De não querer pensar em nada Relacionado a ser um rebelde contra o governo As páginas finais do livro Descrevem o novo trabalho de Winston Um trabalho inútil Com um ótimo salário Ele gasta seu tempo num café sentado numa cadeira Bebendo o gin da vitória E jogando xadrez Após ouvir que a Oceânia Venceu com sucesso a Eurásia Winston olha dentro dos olhos De um homem com cabelos escuros E um bigode prominente E derrama lágrimas A reabilitação do Ministério do Amor Deu certo Agora Winston amava o Big Brother Obrigada por assistir Minuto do Dia Deixe o seu like e se inscreva Até a próxima Legenda Adriana Zanotto